Legal, é nóis, Orlando City no freestyle fazendo acontecer No movimento improvisado agora, o som diretão não tem refrão Se liga sangue bom, mostrando uma canção pra você também Se liga não, isso eu não tô pagando de bem Aqui é esperto, do diálogo alto, mando o sprint check, mando proceder Tá ligado, proceder aqui agora, uma nova aurora Uma nova aurora no freestyle fazendo acontecer no freestyle MC Splitter, destino cai, vai reto, pode ver No procedimento, skateboard, desprezera, vai aqui hoje Mais uma vez, mandando na função, MC Splitter Já tem o bom de montar no freestyle, no movimento improvisado Aqui agora, dentro de um quartetão, aqui agora No procedimento, pagando pra você, no movimento, no freestyle É nóis aqui, na atividade Na nossa baixa, 27 anos, contra a Liana está te chica No seu comercial de TV, pagando pra você, maluco, pode ver É nóis, na atividade, aqui agora MC Splitter, na nova aurora, pagando pra você, no microfone É que é nóis, um codinome, ou um sprinter, um skateboard É nóis aqui hoje, no movimento, pagando pra você, no movimento, eu só lamento E agora é não proceder, tô sabado, agitado, malado de uma camada Sou, sou considerado, é nóis, na atividade É nóis, não proceder, maluco, pode crer Ah, ah, oh, pode crer, então Mato, sangue em mãos, mandando na função Faz a atividade, no procedimento Se descarrega, então, sou no convinto É nóis, não proceder, andando de skate Feliz aqui hoje, agora sempre para mais O sol tá brigado pra você, estamos sem mais Mas aqui agora, ah, na atividade MC Splitter, oh, eu sou covarde Aqui agora, no skateboard Fique em plico, pra você aqui hoje Na atividade, na pista, já tinha é, que é nóis Com a gama, uma vez, fica na vaga Aqui agora, faz assuntos de bom Se diga só que bom, splitter na função Tem um dom de improvisar Bate na base, aqui, pode crer e pá, valeu